Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames e hoje é dia de vingudos! Pois é, gente! Marvel Avengers, em sua versão beta, já disponível para quem fez a pré-compra no PlayStation 4. Durante o mês vai estar liberado para as outras plataformas também, inclusive uma beta aberta para todo mundo estar experimentando, tá, pessoal? Estou na correria aqui, no meu horário de almoço, para ver se eu consigo gravar pelo menos um pedacinho e logo mais à noite nós colocamos todo o restante do conteúdo, não sei se eu faço uma live, a gente vê junto, enfim. Bora lá? Vamos conferir! Sabe aquele velho editado? Nunca conheço seus heróis. Bom, eu conheci. Disco! Tô. Tony, dêem uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Cara! Tá dupladinho, meu! Vamos acabar logo com isso. Não prensa e desíduos. Tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai, vai, vai! Vem ao mesmo. Vem com o povo da base daqui. Enviem, reforça! Nossa, moleque Já vamos começar com o Toa Beleza Ah, é Piki Como é que fala? É Piki Ghost of Tsushima Você não marca em alguém? É, ó Bom, pelo menos até agora, né? Caraca, irmão Que massa, cara Nossa, mano Cara, eu adorei isso Ah, não, não, não Bom, deu na mesma Mexe Dá pra dar um raio nos caras lá? Não Só Ó, dá pra Trocar, né? Entre golpe forte e golpe fraco Não, não, não Ah, moleque L1 Maluco Mano, é a impressão minha Ou o dublador do Tony Stark é o mesmo? Dos filmes Aqui não vem com escudo não, tio Nossa, mano O boi da Shield foi roubado hoje de manhã Esse é um dos relatórios de matinais do Fury que eu nunca leio? Oé, Tony Essas coisas são importantes Tá bom E seja Mira lá, pô Ah, olha aí, ó Ó Que da hora E é o mesmo dublador mesmo, caras Super atingido Já estou cuidando disso O Territor está indo para a câmera do reator agora Mano, que massa R1 R1 Nossa Nossa, velho Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa fase Que da hora Homem de ferro, o melhor boneco Nossa Mano, olha esses ataques, velho Tô apaixonado por esse boneco Caraca, velho Opa, opa, opa Torreta, mano É, eu acho Ah, é Fui eu Haha, fui eu Segure R2 Ah, um escudo? Não, não acho que não é isso, não Nossa Mano, que jogo maravilhoso, meu Deus Vai lá, aqui O que está acontecendo aí, Tony? Ah, nada Tá tudo ótimo Mas espera que esses caras não tenham Mano, que delícia, velho Na moral Retiro o que eu disse Eles tentam que expulsar Cap, essa nave não está pronta para voo Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança Assumiram o piloto automático do Quimera Precisará de reforço Estamos voltando Negativo Protejam a ponte Essas armas não podem... Mano Caraca, mano Nossa Hulk esmaga Vai Ô, louco Ô, louco Nossa Nossa, cara Maluco O Hulk é muito bravo Caraca, velho O Hulk é muito macho Que louco Ó, os pulão Mano, adorei esse boneco também Mano, ele vai chutando as coisas Empurrando Brabo Brabo, brabo, brabo Brabo, não Boneco brabo Que isso, que isso Caraca, caraca, caraca Mano, ficou tudo verde Não, cara Eu estou perdendo Bom, vamos lá De novo Assim Aê Muito bruto, cara Muito bruto L1 e R1 Gente Suas invenções são perigosas R1 R1 Nossa Maluco Finalização Finalização Não, temos um problema Eu sei, doutor Estão tentando sequestrar o que merda Não é isso São cavilenturas como é Encontro você assim que der Parece que o dublador dele também é o do filme ou não? Ou eu estou muito louco? Está aparecendo, não está? Toma, safado Não, 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 não Espera, espera, sai Eu這是 Gerton? Preciso de uma atualização O reator continua instável A estrutura molecular do Tangent Está se transformando em um gás Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator É extraordinário Tertun, já volto pra você Tertun, Tertun Avengers, escutam O que está acontecendo aí fora Avengers, respondam Da hora Nossa, mano Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade Vamos cair Repito, uma bomba dos ruptura sonica Asegurem o item imediatamente A cama lá Uma bomba sônica? Pede brincadeira A ONU não tinha proibido elas Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada Ah, safado Olha ele aí Tosque, Master Estamos esperando E aí E aí inútil Acabamos Bota Privada Como Arnaud Nossa, que delícia. Vamos lá. Mano, que da hora. Toma na cu, caçafada. Você sabe, eu sempre quis enfrentar você. Ixi, e aí? Ah, olha. Opa, gostei, gostei, gostei. Vem cá, safada. Está bloqueando muito, velho. Aí. Mais um pouquinho, ele já vai. Bom, cara, muito bom. Ah, eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve. Vem pegar. Prestando atenção em tudo? O que? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Se chama reflexo fotográfico. Está mais para a falta de atividade. Boa. Vem cá. Toma aí. Esses terremotos continuam aumentando. Todo o litoral ocidental. Ainda tentando decifrar. Está atrapalhando. Bem, então, os avangers ficam perdidos. Me entregam o detonador e talvez eu ente chute lá embaixo. Devagarzão, hein, mano? Está de boa. Contra-ataque com arpel. Pressione R2 para causar um... Pressione... Não, cara. Não, cara. Vamos, mano. Vem cá, safado. Porra, está apelando, hein? Não, 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 não. Fiz besteira. Vem cá. Esqueci que eu tinha isso aqui, velho. Olha aí, tem uns tirinhos muito loucos. Já cansou? Nem pensar. Vem cá, safado. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Está com cara de distração. Chega de papinho. Qual o problema? Não gosta de suprir? Boa! Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você está falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruim. Droga, eles enganaram a gente. Steve, está ouvindo? Estão atrás de você! Já chega. Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a S.H.I.E.L.D. e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A e M descobrirão a cura para a doença inumana. Cacetada, hein, meu? Louco demais, galera. Então é isso aí. O primeiro vídeo rapidinho, que eu falei para vocês, eu estou aqui no meu horário de almoço, correndo para poder fazer isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, comentem. Olha, só por essa pitadinha aqui, eu posso afirmar que curti pra caramba esse início, pelo menos, né? Vamos jogar mais durante o dia, né? Amanhã, provavelmente, ou mesmo hoje à noite, como eu falei, quem sabe a gente abre uma live para a gente curtir juntos, né? Obrigado pela força, pessoal. Esse jogo aparentemente está bem promissor. E vamos ver, vamos experimentar, moer todo esse conteúdo da beta o máximo possível. Logo, logo, vai estar disponível para vocês também, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links, todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.